Ah, que sono. Ai, seu Fernando. O que foi? É que o senhor me assustou. Perdão, desculpe se eu te assustei. O que você está bebendo? Uma mistura de chás que eu estou fazendo aqui, com um pouco de... Quer um? Quero, obrigado. Com mel ou sem mel? Não, sem mel. Bom, então fica com isso aqui. Eu vou preparar um para mim. Obrigado. De nada, senhor. E como é que foi? O quê? Na saída, com o Nando. Foi bem, foi bem. Só tivemos uns rolos, mas graças a Deus não teve consequências. Que tipo de rolos? Ih, foi feia coisa, porque aconteceu uma... Não, não, não. Nada, tudo sob controle. Ai, eu e essa minha boca grande. Bom, pelo menos o Nando está saindo. E já parou de pensar um pouquinho na escola. Senhor, também não exagere. Ele fez muito bem. Agora, o que me preocupa é a Fanny. Ah, imagino. Sabe o que aconteceu? Ainda não sabe? Não. Senhor, o problema é que a esposa e o filho do Leon tiveram um acidente. O que é isso? Não me diga. É, e a esposa morreu. Meu Deus. Pobre rapaz. E o filho, senhor. É, o filho. A coisa está bem feia. E, obviamente, a Fanny gostaria de ficar com ele para apoiá-lo, mas... Sei, sei, mas ela não conseguiu perdoá-lo, é óbvio. Pois é. Caramba, que tragédia. É. E eu também me preocupo com o meu filho, Sebastião, é claro. E como não se preocuparia? Mas, bom, pelo menos o senhor está cumprindo a sua parte, porque está dando uma mão para ele com os deveres de casa, já está passando mais tempo com ele. Eu sei, mas sobre a Isabela... O que é que tem ela? Você acha que realmente é tão grave? O senhor acha que eu teria dito se não fosse grave? Senhor, todos nós temos que fazer a nossa parte, inclusive a senhora Isabela. Perdão, mas ela também tem que fazer um esforço para se dar melhor com as crianças, não acha, não? Bom, como sempre, você tem razão, Ana. Não, nem sempre. Seu Fernando, o senhor é mais do que ninguém sabe que eu nesta casa me equivoquei um monte de vezes. Ana. Eu não me canso de valorizar tudo o que você faz. Eu não me canso de agradecer por você amar tanto os meus filhos, pela sua ajuda. Acho que uma vez eu disse a você que não saberíamos o que fazer sem você. Eu não me canso de valorizar tudo o que você faz. Eu não tenho o que fazer sem você, seu Fernando. Algum problema? Tinha alguém ali na janela? Não, não tem ninguém. Tinha alguém na janela, senhor. Não tem ninguém, Ana. Senhor. Ana, tudo bem. Eu vou olhar. Não tem ninguém. Ninguém. Não tem ninguém. Ai, pois é. Não saberia o que faríamos sem você. Ai, que ódio. Como se fosse tão importante aquela bobona. Bom, eu... Eu acho que é melhor... Tentarmos dormir porque amanhã temos que madrugar. Sim. Sim, claro. É melhor. E eu... Queria pedir para o senhor pegar leve com o Sebastião. Olha, Ana, na verdade eu não penso em outra coisa. Bom, eu vou desligar aqui porque senão... Ah, já está desligado. Com licença, senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.